PICOLINO E A TRUTA COBERTA DE PELOS A truta coberta de pelos só é encontrada em climas frios. Pode estar no norte do Canadá, no círculo Ártico ou mesmo fora de um iglu. Pesquisas indicam que a truta coberta de pelos se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos. A truta coberta de pelos se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos. É, a brincadeira é divertida. Até alguém perder um olho com isto. Ah, obrigado pelo chapéu, mano. Deveia cuidar da higiene, mano. Há micróbios vivendo aqui. 45 dólares Posso lhe ajudar, maninho? Eu tenho que tocar essa empresa. Você perdeu o direito sobre aquele chapéu quando usou para tentar me pescar. Agora eu não posso devolvê-lo. Não é achados e perdidos aqui. Zero O que foi agora? Mãe? O que está fazendo aí? Esse maninho está começando a passar dos limites. Esse é o problema desta empresa. É só lavanderia, lavagem a seco, a vaga, etc. O trabalho nunca fica pronto. Este lado para cima. A temporada de caça-truta acabou. Agora deu fora. Que bagunça. Oh, cinco mangos. Ficou louco? Isso é pelo legítimo. Para Picolino, no Pó do Sul. Certas pessoas me irritam. Escuta, mano. Preciso deste casaco para tocar meus negócios aqui. Já que tolos como você pensam que sou truta coberta de pelos. Tentam me pescar com todos os tipos de vestuários. Esse casaco é a peça-chave para o império de vestuário que vê aqui. Sem ele, sou apenas uma truta nadando contra maré para se divertir. Então terá que ficar com o que é seu, maninho. E me dar o que é meu. Até a próxima, amiguinho. E ação! Pensamos que seu pelo em contraste com toda esta neve iria sobressair feito preto no branco. Mas, aparentemente, nós não sabemos. Escuta, mano. Já lhe disse para cair fora. Dogg está aí com a equipe de filmagem para rodar uma cena que irá ao ar hoje em um canal pago exclusivo transmitido para o mundo todo. Os operadores estão aí aguardando ordens. Se me acharem, eu estarei perdido na certa. Sabe o que fazem com trutas impostoras? Bom, é melhor nem saber. Precisa me ajudar, amiguinho. Ora vamos. O que eu posso fazer? O casaco. Tem razão. O casaco. Pegue e saia daqui. Pode levar. E leva este pijama também. Mais um dia eu volto. Não podem me manter fora do ramo do vestuário para sempre. Dane-se o que diz a lei. Até agora, nenhum sinal do danadinho. Mas esperem. O que é aquilo? Não pode ser, senhoras e senhores. Pensou-se que estivesse extinto desde a era jurássica. É o pinguim coberto de pelos. Ah, senhor pinguim, espere. Queremos fazer algumas perguntas. Vamos, senhor pinguim. Espere. Vem sua câmera. Uma palavrinha, por favor, senhor pinguim. Mantenha o foco nele. Por favor. Depois filmamos de frente. Tchau. 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 Execute. Eita nóis. Isso é que vai ser um tremendo churrasco. Tchau. A refeição para um batalha sul Texas não pode ser um assado mexerouca. Isso pede uma churrasqueira totalmente ao estilo Texas. Bom, vou ter que tomar uma providência porque a carne ainda está viva. Amo você, pinguim Não seria um churrasco sem a famosa receita caseira de salado de repolho da Mama Hank Lodge Purifica o paladar, sabia? Ei, alto aí, seu penetrinha gelado Ah, não, essa não Eu sou muito inteligente A unidade de simulação de voo dará uma tigela perfeita para misturar Porque todos sabem que o truque para qualquer churrasco está no molho E a minha receita super secreta faz os 80 quilômetros do deserto do Texas ficarem lindos Oh, sim, senhor Fazem sim Atenção, insubordinação não será permitida Principalmente de uma cebola Se você sair da linha, eu o rebaixo para a cebolinha Companhia, preparar para misturar Oh, sim, senhor Ah, sim, senhor Você pode fugir, mas não pode se esconder. Principalmente carregando toda essa carga. Peguei. E agora você está pronto para ser lançado, soldadinho. Pão balançada! Como a mamãe Hogwarts costumava dizer, um churrasco sem feijão é como um churrasco sem feijão. Que? Agora, checa! Não, 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 não Repatria essas razões, pinguei! Fica parado, seu mestre miniatura! Peguei! Com faria... alto! Quer dizer, senhor, o churrasco não está pronto! Na verdade, foi um desastre total! Tudo por causa de um pinguei, senhor! O que quer dizer com isso? Então, quem fez aquilo? Os telas gredadas, ou texanas, ou isso é que é o exército? Há vontade, recruta! Por que você não se senta conosco na mesa de piquenique? Mas, senhor, ele não é um recruta! Ele é um pinguei! Calado, soldado! Você vai descascar batatas no ano que vem por entregar o churrasco a um subordinado! Ele não é subordinado! Ele é um pinguei! Esse churrasco é o melhor que eu já provei! Você tem o verdadeiro potencial, soldado! Você gostaria de comandar a cozinha dos oficiais a partir de agora? Bem-vindo ao Clube dos Corações Solitários dos Medley.com Está procurando alguém especial para juntar os trapinhos e se manter aquecido durante as longas noites do Ártico? É só deixar que eu e meu computador do amor achamos o par perfeito para você! Temos centenas de candidatos ansiosos e disponíveis! E com o meu programa de compatibilidade 100% Aqui dentro do computador do amor É a garantia de encontrar a sua cara à metade! Isso é o que nós, no ramo da informática, chamamos de falha do sistema! Escuta aqui, seu pequeno vírus de computador! Já estou sentindo que alguém está caidinho de amor! Ah, já entendi! Mas eu sou o cupido profissional e programador de computador por aqui! Eu e meu computador do amor vamos determinar quem é feito para você, amiguinho! Assim que pagar a taxa de inscrição de 500 dólares! Acho que é verdade quando dizem... O amor não espera ninguém! Está bem, amiguinho! Ela pode não ser sua cara à metade! E você não pode deixar que seu coração se envolva assim nesses assuntos do coração! Um cyber-oi para você, Tilly-Lilly! Confie em mim! Meu computador do amor trabalha de noite! Selecionando um companheiro perfeito para você! Não se preocupe com nada, moça! Smadley, o doutor do amor, não descansará até encontrar a sua cara à metade! Esse é o clube dos corações solitares dos Maddlers Desconectando Agora chegou a hora de você fazer o teste de compatibilidade 100% patenteado dos metros É, eu e meu computador do amor não tivemos dificuldade em selecionar o par ideal para você, amiguinho De acordo com o meu perfil, ela é alguém muito carinhosa, tem um coração bem grandão e um tremendo apetite É o técnico do clube, dos corações solitários dos Madrid.com, madame Eu tenho aqui comigo seu encontro dos sonhos e tenho certeza, acenderá fogos de artifício, conheça o amor Se você ama alguma coisa, deixe-o livre Mas se ele voltar e explodir na sua cara, podes crer que é um pinguim Como presidente desse estabelecimento cibernético, não descansarei enquanto o par perfeito não for encontrado Eu e meu computador do amor selecionamos um novo alguém para você, pinguim Ela adora mergulhar fundo, tem uma opinião de peso e não tem medo de expressar suas mais profundas oceânicas emoções Vem cá, seu pinguim lindinho Vem pra mamãe É, nada como uma conexão amorosa perfeita O que você tem? Volte aqui, meu docinho de coco Seu serviço de namoros, me juro O amor é como uma rosa cheia de espinhos e cheia de dor E esse definitivamente foi um uau Eu já estou farto desses dois incompatíveis tentando derrubar a mim e ao meu famoso computador do amor Para o seu próprio bem, eu vou desprogramar o seu computador do amor interno Há centenas de aplicativos que você pode escolher e a compatibilidade do meu computador diz que ela não é para você Sua resistência está se esgotando Selecione o par perfeito e esmedlem o técnico do amor, dará um jeito Monitor um Sete Vinte e dois Nove Quatro Aguarde só um minutinho, bonitinho Você vai ver, estraga prazer Volte aqui, pinguim tamanho, romeu e julieta Ah, esse é o tipo de homem que combina com o meu pelo todos os dias Bom, acho que é verdade o que minha mãe sempre dizia afinal Não tente lutar contra o amor, porque ele sempre carrega você Tchau 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 Tchau